Música Música Fazamos em março Uma prenda que volta Toda em novo de rei E eu quero vê-la brilhar É uma cruz pequenina Que no fim ficará bem Se tens uma cruz por sina Outra cruz traz também Tens uma Que além de falar de amor Fala de nosso senhor Que é a tua companhia Tens uma Que andará no teu pescoço Que andará no teu pescoço A fazer-te companhia Faz essa cruz tão bonita Uma estrela da manhã Uma estrela de saltita Por ser o teu talismã E o teu peito levantar E o teu peito levantar Tens uma Tens uma Que andará no teu pescoço Que andará no teu pescoço A fazer-te companhia Que andará no teu pescoço A fazer-te companhia Que andará no teu pescoço Que andará no teu pescoço Que andará do boca em boca A fazer-te companhia Obrigada.